A Delegacia Móvel da Mulher está em Cidreira até o dia 10 de março. É uma chance para moradoras e veranistas conhecerem este importante instrumento para proteção e denúncias. Maria de Lourdes agora está bem. Na primeira vez que o então namorado agiu, ela ficou com vergonha e não registrou ocorrência na Delegacia de Polícia. Na segunda agressão, tomou coragem. Ele começou a me limitar, minhas amizades, meus clientes, me bateu duas vezes, só na cabeça. Aí a última vez o doutor desconfiou que eu tinha sido agredida e me orientou a fazer um boletim de ocorrência. Tem restrição de morar em Cidreira, tem restrição, nenhum tipo de comunicação, o juiz acordou, eu tenho papel em casa. Que as mulheres aprendam, que nem tudo que reluz é ouro. O silêncio feminino em torno da violência doméstica, a falta de delegacias especializadas no litoral norte e o desconhecimento da população sobre legislação específica. Não são poucos os motivos para a Polícia Gaúcha trabalhar com uma unidade móvel. Tem que ter um critério, evidentemente, para a gente poder instalar delegacias com número mínimo de habitantes, com número de ocorrências. O litoral norte, infelizmente, ainda não tem nenhuma delegacia especializada. Nós já temos tratativas de prefeitos aqui do litoral com a Secretaria de Segurança do Estado, já para fazer uma, instalar uma delegacia que seja regionalizada aqui no litoral norte. Agentes distribuíram informativos sobre o serviço itinerante e uma cartilha da Lei Maria da Penha. Às vezes a mulher fica amedrontada até procurar algum lugar assim, então de repente ela se sente mais forte, né, tendo por perto alguém que auxilie. Acho que estimula bastante e acho que vai ter bastante movimento. Acho super feito, porque é uma coisa que não adianta usar na nossa realidade hoje em dia, né. Entrou de uma maneira assim, dentro do nosso mundo, que quanto mais acesso tu der para esse tipo de problema, eu acho que mais tu vai poder alertar as pessoas. Porque eu acho que existe hoje, sei disso porque já vi, muitas mulheres que sofrem, e pela falta, não pela falta de atendimento, mas pela falta do conhecimento que essa lei existe, ela está do lado da mulher, ela pode estar aí para poder te ajudar, elas deixam de procurar. Mas o que nós estamos orientando às delegacias comuns é que criem pelo menos um cartório especializado no atendimento, a mulher vítima de violência doméstica, onde uma escrivã, uma inspetora, uma mulher, né, possa dar esse atendimento, essa acolhida mais solidária e mais humanizada, para que realmente a mulher vítima, ela sinta confiança no trabalho da polícia e consiga fazer essa denúncia e romper esse ciclo de violência, que infelizmente o índice ainda é muito alto no nosso estado. E nós vamos agora a um contato com o litoral gaúcho, para saber com a repórter Anália Bart, como foi o dia em Capão da Canoa. Boa noite, Anália. Boa noite, é chove, chuva, chove sem parar aqui no litoral. E amanhã também deve continuar assim o tempo instável. É bom para o cinema, para ficar em família, enfim, para ficar em casa e curtir a família. E na sexta-feira o tempo vai melhorar segundo a meteorologia para receber os foliões do carnaval. No sábado, vamos abastecer a casa. O pessoal que está chegando lá na feira tradicional de hortifruti, grangeiros e artesanato, que fica de manhã, das sete e depois até as treze horas, lá no pátio da prefeitura. E nós estamos aqui com o secretário da cidadania, João Batista dos Santos, aqui de Capão da Canoa, para falar um pouco para a gente sobre esta feira. Bom para o consumidor, bom para os agricultores. A agricultura familiar agradece, não é, secretário? Com certeza. Boa noite. A feira acontece, conforme você já citou, todos os sábados, das sete às treze horas, no estacionamento atrás da prefeitura, com produtos de qualidade, com preço bom. Aí temos ali, conforme o artesanato, plantas e flores. Temos a questão de lanches e produtos coloniais. Para quem não conhece, já deixamos aí um convite, que vá conhecer a nossa feira, que acontece, conforme eu já disse, todos os sábados, ali no estacionamento da prefeitura. Agora, o tipo de feira, sim, que é necessário em qualquer cidade, até para estimular a agricultura familiar, que não é só de Capão da Canoa, em toda a região. Sim, nós temos produtores, principalmente na área da agricultura familiar, que são dos municípios arredores aqui de Capão da Canoa. E a questão do artesanato também, quem tem as carteirinhas de artesão e tem interesse de participar da feira, nos procura e faça um cadastro, juntamente ali na Secretaria de Estadunia, e nós vamos estar oportunizando um espaço para que possam comercializar o seu produto também. A prefeitura agora conseguiu a aprovação de uma emenda para a colocação de uma cobertura metálica, aí deve aumentar a feira, como é que é? Foi aprovada a questão da emenda, nós já estamos elaborando, junto com a Secretaria do Planejamento, um projeto para fazer essa cobertura permanente, até porque hoje as condições que são oferecidas, esse espaço fica coberto somente para o feirante e para os produtos. Então, para o consumidor que vai fazer suas compras, que vai conhecer a feira, não existe essa cobertura. Em função disso aí, nós estamos trabalhando a questão do projeto, a emenda já está garantida e queremos, com certeza, até o meio do ano, que essa cobertura esteja instalada, que nós possamos dar mais condição para os feirantes e para os consumidores também. Então, vamos chamar novamente o pessoal para visitar a feira, lá no estacionamento da Prefeitura, o horário? Sim, deixamos aqui então o convite para a nossa população, para os veranistas que visitem a nossa feira, todos os sábados, das 7 às 13 horas, no estacionamento, atrás da Prefeitura, que com certeza ficarão bem contentes, porque temos ali produtos de grande qualidade, temos produtos que vêm diretamente da roça, como se diz, com preço interessante e com o atendimento diferenciado dos feirantes que participam lá, todos os sábados. Muito obrigada, secretário, pela sua participação. É isso aí, Anália Baixa, direto de Capão da Canoa, para o Jornal da TVE, segunda edição. Muito obrigado, Anália. A chuva que atinge o estado desde ontem provocou transtornos em algumas regiões. O temporal em São Sebastião do Caí derrubou árvores e destelhou casas. O Vale dos Sinos foi outra área bastante afetada. Ruas ficaram alagadas em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Em Campo Bom, a chuva foi de 44 milímetros acumulados em apenas uma hora. Vamos à previsão do tempo para saber se a instabilidade continua. A notícia não é boa para essas regiões, pois a quinta-feira começa com mais chuva no Rio Grande do Sul. Áreas de instabilidade continuam atuando ao longo do dia na maior parte do estado. É na fronteira oeste, na campanha e no extremo sul que o tempo começa a afirmar aos poucos. E com toda essa instabilidade, a grande novidade é o friozinho fora de época aqui no estado. Na campanha, pode fazer entre 15 e 17 graus à tarde. Na região metropolitana, o dia vai ser chuvoso com períodos de melhoria. Faz 18 graus pela manhã em Porto Alegre. Chove também em Torres, no litoral norte. A máxima é de 25. No norte gaúcho, a previsão é de mais instabilidade, mínima de 16 em Passo Fundo. Em Cachoeira do Sul, o céu permanece fechado com pancadas pela manhã. A máxima é de 24. Já na fronteira oeste, o tempo começa a abrir. Faz 27 graus em Itaqui. Um seminário realizado hoje na capital teve como objetivo facilitar, com um sistema online, o cadastro dos municípios gaúchos no programa Passe Livre. O prazo de adesão para garantir um transporte mais acessível para os estudantes foi estendido até o dia 7 de março. Representantes de municípios de diferentes regiões do estado vieram para a capital tirar dúvidas sobre a adesão ao benefício. Eles também tiveram acesso ao novo sistema operacional, que pretende facilitar o cadastro das prefeituras. Aproximadamente 60% das cidades gaúchas ainda não fazem parte do programa. No interior do estado, os alunos têm muita dificuldade no seu deslocamento até o local de estudo. E esse programa vem justamente para suprir essa lacuna. Jiruá, localizada na região das Missões, no noroeste do estado, já está cadastrada no Passe Livre desde o lançamento, em dezembro, e veio ao encontro testar o novo sistema. Temos 77 estudantes cadastrados no programa Passe Livre. Temos agora até o dia 7 de março para enviarmos as novas fichas feitas durante este período. E acreditamos que de forma online ficará bem mais fácil e de maior controle por parte da prefeitura. Tem duas situações. A primeira, a grande Porto Alegre e os aglomerados, Osório, Caxias e Pelotas, que são os ônibus concessionários. Esses aí, é normal, está tranquilo, não tem problema nenhum. Neste caso aqui, eles fazem uma contratação terceirizada de um ônibus para levar os alunos. Então, nós estamos orientando a fazer essas inscrições e o controle delas, porque isso aí, depois o tribunal vem fiscalizar. Assista no próximo bloco. Um debate sobre o acesso de pessoas com deficiência a concursos públicos.